Fala galera, eu sou Murilo Amorim, promotor técnico da Perfect Automotive e essa é uma de uma série de vídeos onde vamos falar sobre funcionamento e dicas de como aplicar peças de suspensão. Hoje nós vamos falar de amortecedor. Te fazer uma pergunta, você sabe como funciona o amortecedor? O amortecedor é uma das peças responsáveis por absorver os impactos entre a carroceria e o solo proporcionando melhor dirigibilidade e estabilidade do veículo. Aqui eu trouxe uma peça em cortes que mostra mais ou menos os componentes que constituem um amortecedor. A gente tem o tubo externo, a haste, algumas válvulas buchas retentores e também é composto de óleo. Nesse caso vale lembrar que os amortecedores são separados por famílias e o tipo construtivo dele é determinado para cada segmentação de veículo, seja ele um off-road, um esportivo ou um carro popular no caso. Eles são separados pelas famílias estrutural, semi-estrutural, convencional e cartucho. É sempre bom lembrar também que tanto você quanto o profissional que for efetuar o serviço no seu veículo deve avaliar o conjunto de suspensão, garantindo que outras peças também não estejam danificadas ou até mesmo desgastadas antes de substituir o amortecedor. O problema mais comum com amortecedores hoje é a perda de pressão, vazamento de gás e óleo ocasionados pela entrada de agentes externos como areia e outras coisas do tipo. É importante também lembrar que você deve sempre utilizar ferramentas adequadas. Jamais utilizar alicates de pressão segurando a haste ou o uso de ferramentas pneumáticas para apertar a porca do mesmo. O uso dessas ferramentas pode diminuir a vida útil da peça bem como danificá-las. É sempre importante lembrar que antes de aplicar qualquer peça, você deve verificar se a mesma condiz com o modelo do veículo que você vai estar aplicando. Aí fica a dúvida, Murilo, então se eu não posso usar a pneumática, como que eu vou apertar o amortecedor? Pega a dica. Você já ouviu falar em escurvar o amortecedor. Você sabe por quê? O amortecedor, pessoal, na maioria das vezes ele fica guardado no estoque dos autopestos distribuidores, deitado na forma horizontal. O que acontece com isso? Com o amortecedor na posição horizontal, você tem a troca de gás entre as câmeras ou talvez do espaço que tem aqui de ar. E isso vai ocasionar uma bolha de ar dentro do amortecedor. A partir do momento que esse amortecedor é aplicado sem fazer a escurvação, ele pode bater no fundo do amortecedor, danificar as válvulas e você pode perder o seu amortecedor. Então é ideal, sempre na posição vertical, que você escorve seu amortecedor. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Após fazer esse procedimento, você vai estar garantindo que está aplicando a peça de forma correta. Por que jamais você deve utilizar ferramentas pneumáticas? Pelo motivo que eu te disse no início. Essa peça tem algumas buchas aqui de nylon e borracha. A partir do momento que você gira com a pneumática, você também está girando a haste, girando os componentes aqui em altas rotações dentro do tubo interno. O tubo interno é composto de aço, então o plástico, ou no caso a borracha roçando com o aço, vai ocasionar o desgaste prematuro dessa peça. É ideal que antes da aplicação, você possa fazer uma limpeza no fio de rosca para garantir que nenhum resíduo fique atrapalhando a rosca da porca. Após isso, nós vamos utilizar uma chave de boca, nesse caso eu estou usando uma chave catracada, e uma chave Allen, que é para a aplicação desse amortecedor. Aqui é bem simples, você vai pegar a porca, como qualquer outra peça, aplicar no amortecedor. Com o auxílio dessa chave, vou encaixar a mesma aqui. Com a chave Allen, eu seguro a haste do amortecedor para que ela não gire, e faço o aperto da porca. É bem simples, pessoal. Então, não precisa utilizar ferramenta pneumática nesse caso. Pode até ser o serviço um pouco mais demorado, mas é um serviço de qualidade e da forma correta. Seguindo essas dicas, você pode ter certeza que seu carango vai estar em dia, e você vai aproveitar de uma peça de qualidade. Só lembrando que a Perfect possui o maior portfólio de peças de suspensão do mercado. Você pode acessar o nosso catálogo no nosso site, ou também baixar o nosso aplicativo no Play Store do seu celular. Ele está disponível para Android e iOS. É fácil, baixou ou usou, está na mão, está a Perfect. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever, deixar o seu like, e comentar aqui embaixo o que você quer ver no próximo vídeo. Até a próxima!